Muito bom dia pra você, 7 horas 30 minutos em ponto, hoje é quinta, hoje é sexta-feira, 15 de março, dia do consumidor. E você já sabe, fique ligado aqui na tela da Band até as 8 da manhã, tem muita informação pra você. Tony Blade, direto de São José dos Campos, é que tem as primeiras informações do dia. Bom dia a você, Tony. Bom dia, bom dia. E é que o áudio aqui ficou baixo hoje, viu, Magaívia? Eu não ouvi a Lília me chamar, desculpa aí, Lília. Olha, ontem uma tragédia na cidade de Jacareí mobilizou várias viaturas da polícia militar, do corpo de bombeiros, também da polícia civil, por conta de um acerto de contas. Três jovens foram mortos na porta de uma danceteria no centro da cidade de Jacareí. Briga entre eles, não que a cidade seja violenta. Saíram de São José dos Campos, estavam lá, houve um desentendimento e acabaram entrando em vias de fatos e terminou em morte. Pasmem os senhores telespectadores, quem matou era amigo de quem morreu. Essa é a grande verdade. Agora, por que houve o desentendimento é uma pergunta que eu não tenho a resposta. Ontem, no velório desses três jovens, muita gente, muitas pessoas, gente de fora, inclusive, acompanhando o velório. E eu fui bem claro no material que eu fiz ontem no Vale Urgente. Alguém vai cobrar isso daí, porque no mundo do crime é assim que funciona. Infelizmente, é dessa forma, eles têm a lei deles e vão fazer cumprir a lei. Por conta disso, a polícia militar, juntamente com o helicóptero Águia, sobrevoou toda a região do bairro Jardim da Granja, porque houve uma informação de toque de recolher. Eu fui lá para checar isso, realmente não vi nada, mas houve essa informação. E as pessoas me perguntam, por que tanta polícia na região do Jardim da Granja? Porque houve um boato de que haveria um toque de recolher. E por esse motivo, a polícia foi checar essa informação e fez um patrulhamento, inclusive aéreo, na região do bairro Jardim da Granja. Vamos para Guaratinguetá, no bairro Santa Luzia. Um homem foi baleado no peito, no pescoço e no braço. Está internado em estado grave. O motivo ninguém sabe ainda. Este homem tem 27 anos, indivíduos passaram e atiraram contra ele. A polícia está investigando o caso. Bom, a violência está aí. O crime está acontecendo. Quem poderá dar segurança para a população, para o cidadão de bem que vive trancado dentro de suas residências? É uma pergunta que eu também não tenho a resposta. Um bom final de semana para todos vocês. Um bom final de semana para você também, Liliana. Obrigada, Tony, durante a semana, pelas informações que você trouxe. Muito bom dia para você também. Bom, e só uma informação. O Tony falou agora há pouco dos crimes ontem em Jacari. E um cadeirante morreu baleado dentro de casa, na rua Cipestre, no bairro Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareice, por volta de duas e meia da madrugada. Segundo a polícia, o apartamento da vítima teria sido arrombado. Ele estava sozinho. Levou dois tiros, um na cabeça e um no tórax. Quando a polícia chegou até o local, o homem já estava sem vida. A vítima já tinha sofrido tentativa de homicídio no ano passado e ele tinha passagem. Bom, e 116 presos da P2 deixam o presídio hoje para a saída temporária de Páscoa. A expectativa é quanto à saída dos irmãos Cravinhos, que estão na P2 e que foram beneficiados em fevereiro pelo regime semiaberto. A repórter Brisa Albuquerque está na porta do presídio e tem ao vivo informações. Bom dia, Brisa. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que acompanham o Acontece Regional. Bom, no último dia 18 de fevereiro, a Justiça de Taubaté concedeu aos irmãos Cravinhos que cumprissem o restante da pena em regime semiaberto. Mas para que isso aconteça, é preciso esperar 40 dias após a sentença. A promotoria está tentando antecipar esse benefício e permitir que os irmãos Cravinhos saiam agora no indulto de Páscoa. Então, é uma grande expectativa. Estamos aqui na porta do P2, tentando ver se os irmãos Cravinhos saem agora nesse indulto. Quem tem os detalhes a respeito da operação da polícia que vai reforçar a segurança na nossa região é o capitão Valdomiro Medeiros, que conversa agora com a gente. Então, como é que está esse trabalho da polícia para reforçar a segurança aqui na nossa região? Bom dia. Bom dia. Desde ontem já está em funcionamento essa operação. Ontem tivemos a saída de cerca de 1.550 presos aqui do Edgar Galilhantes Noronha, mais 85 presos aqui da P2. E hoje são 116 presos que saem aqui da P2. Existe um reforço no policial nas cidades aqui do entorno, Pinda, Taubaté e Tremembé, principalmente nos terminais rodoviários. Nós temos, então, contando com o programa de policiamento de Força Tástica, ROCAM e rádio de patrulhamento, reforçando essas regiões onde os presos, os sentenciados vão buscar conduções para ir para os seus destinos finais, durante esse indulto de Páscoa. É importante salientar que o reforço, tanto na área da cidade como também na área bancária, está sendo realizado pela polícia militar. Capital, explica para a gente, então, quais são as regras que os presidiários têm que seguir quando eles estão na rua. Bom, existe uma série de regras que eles devem obedecer. As mais comuns, né, que já faz parte mesmo da lista, eles já têm conhecimento. Não perguntar local incompatível, tem horário determinado para estarem junto às suas residências, evitar ficar fora do local onde deram como endereço de passagem desse indulto. Tanto é que ontem, durante a operação, nós tivemos cerca de quatro sentenciados recolhidos novamente aos presídios, tendo em vista que eles estavam em bares, em gênero e bebida alcoólica e tendo uso de drogas. Já foram recolhidos para os presídios novamente. Não retornar ao presídio, o que acontece depois desse período aí de indulto? Eles têm o pessoal que sai hoje, os sentenciados que saem hoje devem voltar até o dia 19, até as 18 horas. A partir dessa data são considerados procurados e assim que sejam recapturados, eles perdem esse benefício de semiaberto. Muito obrigada pelas suas informações. Voltamos ao estúdio. Lília. Obrigada, Brisa. Bom dia. Bom, e ontem, 85 detentas do presídio feminino de Tremembé já foram beneficiadas. 1.550 presos do presídio Edgar Magalhães, Noronho ou Pemano, também receberam benefício. Todos os presos devem retornar até as 6 horas da tarde, no dia 18 de março, e caso não voltem, serão considerados foragidos da justiça e perdem o benefício. Bom, o Tony falou agora há pouco do crime lá em Jacareí e a gente retoma esse assunto. O assassinato de três homens da mesma família na porta de uma casa noturna, na madrugada de quinta-feira, deixou a população bastante assustada. Confira. O crime aconteceu por volta de 13h30 da madrugada, durante um baile funk nessa boate que fica no centro de Jacareí. Duas gangues rivais de São José dos Campos começaram a discutir dentro da boate. Um grupo então decidiu sair do estabelecimento e quando estava aqui fora, bem na calçada, um integrante do outro grupo executou três homens com 19 tiros. As cápsulas foram recolhidas e serão periciadas. As três vítimas são da mesma família e todos tinham passagem pela polícia. Um deles é João Paulo Ferraz, de 33 anos, conhecido como Tuco. Ele já havia cumprido 10 anos de prisão por sequestro, roubo e tráfico de drogas. A Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí já esclareceu o triplo homicídio e está à procura do autor dos disparos. Desde a hora do fato, foram ouvidas já várias testemunhas. Nós já temos um suspeito identificado e estamos no encalço dele. No final de fevereiro, um rapaz de 19 anos também foi assassinado na porta da boate. Essa funcionária, que não quis se identificar, diz que as brigas começam por motivos banais. As pessoas que não vêm para se divertir, as pessoas vêm para brincar, para se matarem, né? Como está acontecendo, né? Não aqui, em todos os lugares, para a Delegacia Gerais, está super violenta, né? Em São José, onde viviam as vítimas, a população sofreu ameaça de bandidos que exigiram que comércios e escolas fechassem as portas em sinal de luto. A repórter Janaína Rodrigues é quem traz as informações. O toque de recolher teria assustado moradores do Jardim da Grande. Eu converso agora com o coronel Cássio Roberto Armani, que vai nos dar mais informações. Coronel, o que aconteceu no Jardim da Grande? Na verdade, houve, por conta de três homicídios ontem em Jacareí, houve algum tipo de retaliação e um aviso para a diretora da escola do bairro que não houvesse aulas. No entanto, nós já efetuamos contato, né, na data de ontem com a diretora e a Polícia Militar se comprometeu a intensificar o patrulhamento na região para que as crianças possam frequentar a escola normalmente e os pais possam ficar tranquilos. Nesse caso de toque de recolher, o que a população precisa fazer? É importante sempre, em primeiro lugar, confiar no trabalho da Polícia Militar. Em caso de qualquer informação que venha nos ajudar, é muito importante também que a comunidade colabore com a Polícia, passando as informações, utilizando o disco de denúncia e entrando em contato com a Polícia para que nós tenhamos as informações necessárias para poder lograr êxito em capturar os que são procurados. Você assume o comando do policiamento do interior agora no próximo dia 26, né? É um grande desafio, né? É uma região que é a mais violenta do Estado. Quais são as ações programadas? As ações, na verdade, baseiam-se já num trabalho de gestão pela qualidade que vem sendo feito, com uma série de processos que são otimizados pelo comando de policiamento do interior da região do Vale do Paraíba e do litoral norte. Então, nós pretendemos apenas intensificar essas ações, trabalhar cada vez mais integrados também com a Polícia Civil e buscar a parceria das prefeituras municipais, que são as responsáveis pela fiscalização de posturas, que podem colaborar conosco numa série de ações que nós pretendemos desenvolver. De que forma que a prefeitura vai colaborar? Um exemplo que eu posso mencionar é, por exemplo, com a instalação de câmeras de monitoramento. Nós temos algumas cidades do Vale, são poucas ainda, que possuem já esse sistema e dentro do nosso Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, nós possuímos essas câmeras sendo utilizadas pelos policiais militares e elas nos permitem monitorar diversos logradores públicos, praças, ruas, avenidas importantes, onde, com a mínima suspeita, nós temos a facilidade de deslocar uma patrulha até o local. Tá certo, muito obrigada pela entrevista de Janaína Rodrigues, de São José dos Campos, para o Acontece Regional. Sete horas e quarenta e dois minutos, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem condições das estradas, não sai daí, a gente volta já.